Foi maravilhoso, que alegria estar com vocês aqui, onde Jesus fez maravilhas, operou milagres. E quero voltar mais vezes. Está vindo muita novidade aí. Estamos preparando um EP novo que vai abençoar muito a sua vida. E claro, só para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para os altogarsenses aqui do município. Não desista dos teus sonhos. Se Deus tem uma promessa na tua vida, não olhe para a esquerda nem para a direita. Olhe para o alvo que é Jesus Cristo e crê que essa promessa vai se cumprir. Esperamos você outras vezes aqui, hein? Quero voltar logo! O que é Jesus Cristo e crê que essa promessa vai se cumprir.